O pequeno Pedro Luiz Rutel Frassini, de dois anos e oito meses, chegou a ser encaminhado ao Hospital Regional em Francisco Beltrão e na noite da terça-feira transferido a Pato Branco, porém ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo dele foi retirado do Instituto Médico Legal na manhã desta quarta-feira. Ele sofreu um acidente na manhã da segunda, na PR-281, em Realeza. A mãe dele, Ângela Maria Rutel Frassini, de 27 anos, conduzia um veículo celta que bateu em um caminhão. Ela não resistiu e faleceu no local. O corpo do pequeno Pedro foi encaminhado para Santa Isabel do Oeste, para o velório.